O que é o Rio Doce? O que é isso? Tem umas possibilidades interessantes, porque olha só, o que acontece hoje? O Rio é do governo, e a Vale também você pode dizer que é do governo, porque é o acionista majoritário ali, mas, que teve toda uma marmelada ali também, tá lá nos comentários, mas eu não quero abordar isso, e se o Rio fosse, porque o Rio hoje é do governo, então o que acontece? A Vale estourou o Rio lá, digamos, estourou o Rio lá, beleza, então o que a Vale pode fazer? A Vale pode reparar os custos, pagar, pode custar um bilhão de reais agora, estamos falando nesse número, ou a Vale pode doar pra campanha de alguns políticos, e os políticos vão pegar a multa e falar, ah não, mas é interesse nacional, a Vale, o orgulho do Brasil, vamos deixar a multa aqui por... Dois engravidados de Kaiser, tá bom, vai, pode ser, vai, tá acertado, porque assim, é isso que acontecia, não sei se você ficou sabendo de uma certa coisa que acontecia no CARF, que tinha uma máfia lá dentro de gente apontada, essa é a acusação, é bom falar isso porque evita o processo. A acusação, as evidências, são de que haviam pessoas lá com conexões políticas que encontravam multas de empresas, cobravam uma propina lá muito menor do que a multa e faziam a multa sumir, isso acontecia, é acusação, isso acontecia, tá lá na descrição também pra você ver, tem as fontes. Então, já acontecia, é normal. Então, o rio é do governo, o que é do governo supostamente é de todo mundo, e o que é de todo mundo é de ninguém. Não é de todo mundo, na verdade. Mentira, porque a Petrobras não é tua. É do governo. Então, mas aí, peraí, é propriedade privada de algum governante ou de um político? Não. É deles? Não. Ah, estourou, dane-se. O que é teu, o que não é teu, você cuida? Não é teu, você vai cuidar? Ah, você vai cuidar daquele jeitão, né? Ah, não precisa também. Então, hoje, o que a gente tem? A tragédia aconteceu e pode ser muito bem que não vai dar em nada. Mas e se o rio fosse privatizado? Primeiro, o que ele teria seguro? Foi destruído? Vai rolar uma pólice? A pólice seria de um tamanho pra restaurar o rio caso ele seja destruído? Ou você tem um monte de problemas? Isso poderia levar ao conserto do rio e alguém ia vender esse seguro. Segunda coisa. Ah, mas Rafael, pô, e se o rio fosse da Vale? Pô, se o rio fosse da Vale, o que é teu, você cuida. Porque você pode falar, não, mas o rio é da Vale, eles vão poluir como eles querem. Não, mas o rio é deles. Aí, o rio é deles? Pera aí. Não, mas eles podiam poluir o rio pra caramba, daí a pessoa ia lá tomar água, pau, pegar câncer e morrer, né? Daí a pessoa processa o dono do rio. Porque se acontece isso num rio público, num rio hoje público, você vai fazer o quê? Processar de uma? Não vai. O rio é privado? Beleza. A água está contaminada? É de baixa qualidade? Ela invade a minha propriedade? O meu gado bebe ela? Cresce minhas plantinhas? Processa o cara. Processa o cara. Ó, você causou danos da minha propriedade, agora você vai ter que reparar isso. Ó, eu tive uma doença por causa do rio. Processa o cara. Ah, mas e se o rio fosse da Vale? Vamos continuar analisando isso. Bom, o que é teu, você cuida. A Vale pode pensar, bom, eu posso cuidar desse meu bem ou detonar ele. Por que eu detonaria ele? Ah, porque é mais barato. Não, mas daí eu vou ser processado, é mais barato. Não, não é, né? Então vamos cuidar do rio. O que mais que eles podiam usar o rio? Escoamento dos minérios que eram minerados ali. Não precisa fazer uma ferrovia. Você tem o rio, cara. Já melhora ali. Você pode criar várias infraestruturas ali ao redor. Tem várias possibilidades de como você pode tirar dinheiro daquilo. Pode explorar a pesca e tudo mais. Várias coisas que poderiam ser criadas. Ao invés de ficar de todo mundo, então você vai lá, pesca, detona o rio e... Acaba de dizer, o governo Dilma vai vir aqui reclamar que eu estou pescando no rio? Não vai. Agora o dono do rio vai cuidar. E se fosse de uma empresa que não é da Vale? Bom, então essa empresa agora ia estar, primeiro, coletando seguro e dando risada pra caramba. E essa empresa de seguro ia estar processando a Vale. Ou o dono do rio processando a Vale. Ou talvez os dois, não sei. Aí o meu direito já não é tão afinado nesse sentido. Mas você teria o dono do rio, ou o segurador, ou os dois processando quem detonou o rio. Por quê? Porque você estragou o meu bem. Bateu no meu carro. Pague. Eu levo você à justiça. Provo que você é culpado. E você será forçado a me retratar, a retratar os danos, a me compensar por esse dano que você me infringiu. Esse é o problema quando você não tem propriedade. Quando é na zona. Quando o rio é de todo mundo. Ai, é da sociedade, do governo. Ai, o que vai dar? Talvez nada. Fosse privatizado. Você teria a justiça acontecendo. Você teria várias coisas sendo acionadas de dano de propriedade de um lado pro outro. E você teria reparos e possibilidade de uma ação privada ali restituindo as pessoas e restituindo os danos. Só que, ao invés disso, a gente vai ter que confiar que o governo vai fazer um bom trabalho com uma puta empresa que doa muito dinheiro, que doou muito dinheiro pra políticos. Já é importante também isso. Doou já muito dinheiro pra políticos e gera muitas empregas. Porque da empresa pode falar, olha, vocês podem passar essa multa na gente? Mas daí a gente vai fechar 5 mil empregos aqui. A bem na base eleitoral de vocês, aliás. Então não deem a multa, tá? Por favor, obrigado. Esse tipo de coisa pode acontecer, que é o que acontece quando você tem governo grande. Você tem empresas grandes que podem manipular ele. E isso não dá certo. Por isso que propriedade privada é melhor e, por mim, privatizava tudo. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho